Sensação O que eu preciso É 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 o que eu preciso Um sonho, um ilusão Que me deixou perdido Perdido nos caminhos Que segui Pra encontrar contigo E o nosso caso antigo E eu nascer O nosso mundo de amor É o que eu preciso É muito mais que isso Que existe o meu olhar Eu sou o seu nascido Amor do meu coração Transforma muito bem Paixão Paixão O nosso mundo de amor É muito mais que isso Que existe o meu olhar Eu sou o seu nascido É muito mais que isso Entrando Entrando Deixa eu tudo Eu sou o seu nascido